E os usuários do Uber em Porto Alegre já podem escolher uma opção mais luxuosa e também mais cara do serviço. O chamado Uber Black começou a operar na tarde desta quarta-feira na capital. O custo inicial da corrida é de 10 reais, dois a mais do que o Uber X, em funcionamento desde o fim do ano passado. Quem acessa o aplicativo já pode optar pelos carros pretos mais sofisticados do Uber Black. A novidade foi bem recebida pelos usuários, mesmo que a tarifa seja 30% mais cara. Se o serviço for qualificado, as pessoas que pegam o táxi e que usam o serviço de táxi preciso, com certeza elas querem ser bem atendidas também. Com a qualidade sempre, no final, na minha opinião, acaba sobressaindo. Então, eu acho que vale a pena sim. Se o serviço, ele me favorecer, atender a minha necessidade, usaria com certeza, até porque eu tenho mais segurança de tá saindo da minha casa e voltando com segurança, né? Este motorista, que prefere não ser identificado, já está migrando do Uber X para o Uber Black. Ele acredita que vai ser mais vantajoso, mesmo tendo que se adaptar às exigências da nova categoria. A partir de 2012, alguns modelos, mas alguns outros a partir de 2015, né? Que tem quatro portas, como já é a exigência do próprio Uber X, né? Quatro portas e obrigatoriamente o banco de couro. E aqui em Porto Alegre, a exigência é que o carro seja preto. Pelos cálculos que eu estou fazendo, vai valer a pena, sim, fazer essa migração. A empresa alega que uma lei federal permite a exploração do serviço. Mas a EPTC diz que o Uber vai ser considerado clandestino enquanto não houver regulamentação no município. A prefeitura prepara um projeto de lei que vai ser levado à Câmara, prevendo a legalização deste tipo de transporte. Tem uma lei de mobilidade que cita lá e descreve exatamente o que é o transporte de táxi do Brasil. E tem um artigo lá que diz que existe um transporte privado. Mas ele remete, não só essa lei, como todas as outras leis, a própria Constituição remete aos municípios a regulamentação de qualquer prestação de serviço no seu território. Não existe essa regra já pré-autorizativa para que uma empresa venha e se estabeleça sem ter as regras locais. Eu sou a favor da regulamentação por conta disso, para que a gente consiga trabalhar em paz, entendeu? E não ter nenhum tipo de problema com a EPTC e até com os colegas taxistas.